Agora são oito horas e cinco minutos, vamos para aquela análise política, jurídica e hoje o nosso convidado é o Jorge Rubem Folena de Oliveira, advogado e cientista político, ele é membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Olá Folena, bom dia. Bom dia Marilu, bom dia senhores ouvintes. Bom Folena, vamos começar aqui com as declarações do Marco Aurélio, ele que é o ministro do STF, Marco Aurélio Melo, ele disse o seguinte, que o Congresso não pode rever a decisão do STF sobre a segunda instância. Acho que você deve ter visto essa notícia e eu queria que você falasse aí, o Marco Aurélio tem razão, é isso Folena? Porque está lá no Congresso, o pessoal, os políticos também tentando modificar essa questão de prisão após condenação em segunda instância. Marilu, eu concordo plenamente com o ministro Marco Aurélio de Melo, na semana passada, numa entrevista a você no Jornal da Manhã, da Rádio Brasil atual, nós falamos sobre a mesma questão, é um casuísmo que o Congresso brasileiro quer fazer com relação à questão da prisão em segunda instância, tentando derrubar o princípio da presunção de inocência. O ministro Marco Aurélio tocou para mim no ponto fundamental, ou seja, nós estamos diante de uma cláusula pétrea. E cláusula pétrea, porque presunção de inocência está no artigo 5º da Constituição, não pode ser mudado por emenda constitucional. Esse é um princípio fundamental previsto na Constituição brasileira, em diversas constituições liberais pelo mundo afora. O que o Congresso brasileiro quer fazer, na verdade, é uma simulação, eu diria assim, é uma simulação. Até eu diria que quase tentando escapar da decisão do Supremo, sobre um argumento de mudar primeiro o Senado, mudar o Código de Processo Penal, para instituir a possibilidade de prisão após julgamento em segundo grau. E a Câmara dos Deputados tentar acabar com os recursos extraordinário e especial para as instâncias de Brasília, para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. Isso eles querem fazer por quê? Porque para não ficar tão claro, tão aberto a tentativa de burlar a Constituição e violar o princípio da presunção de inocência já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tem uma decisão do tribunal, uma decisão que tem que ser respeitada por todos no país, pelo poder executivo, pelo poder legislativo, e eles tentam ficar criando mecanismos para fugir disso. Esse tema já foi longe demais. Eu acho que, sequer com isso, na verdade, isso desde quando foi instaurado no Supremo Tribunal Federal em 2016, quando ele fez uma revisão da jurisprudência do tribunal na época, liderado pelo ministro Teori Zavascki, tinha um único objetivo, que era tirar o presidente Lula do processo eleitoral de 2018. O processo eleitoral de 2018 já passou. Infelizmente, os meios de comunicação, as instituições brasileiras não fizeram cumprir o que estava na Constituição, ou seja, garantir a Lula participar do processo eleitoral. A ONU, inclusive, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, se posicionou claramente notificando o Brasil a permitir que garantisse ao presidente Lula participar do processo eleitoral. Já acabou a eleição, deu no que deu, isso que nós estamos vendo aí. Então, continuar com esse assunto, continuar fustigando o presidente Lula, e, através de Lula, prejudicando diversos brasileiros, eu acho que isso já foi longe demais. O Congresso tem que colocar a cabeça no lugar, os pés no chão e deixar o revanchismo de lado. Deixar o revanchismo da Lava Jato, deixar o revanchismo daqueles que quiseram, que manifestaram o desejo e quiseram de, indevidamente, afastar a presidenta Dilma sem ter cometido um crime sequer, não cometeu crime político nem crime jurídico, o país entrou no fundo do poço. É a hora, eu volto a dizer, Marilu, não é a primeira vez que eu digo isso para os nossos ouvintes, tem manifestado isso em diversas oportunidades. Não dá mais para viver, o Brasil chegou no fundo do poço. Não dá para viver com um governo que, a todo momento, ameaça a população e só tem como proposta o recrudescimento. Propostas de violência, propostas que falam em morte, propostas que falam em prisão, e não propostas que geram emprego, que geram esperança, que geram proteção aos idosos e às crianças. Nós não temos visto isso no país, o país está parado e, principalmente, com as suas empresas brasileiras praticamente quebradas em razão de tudo que aconteceu nesses últimos anos. Exatamente. Bom, em relação à prisão após condenação em segunda instância, o próprio Dias Toffoli, após essa decisão no STF, ele abriu uma brecha também, né, Folena? Você lembra que ele falou que, enfim, essa é a posição, né, e o parlamento tem autonomia para dizer esse momento de eventual prisão em razão de condenação. Quer dizer que não são todos que pensam assim, obviamente, no STF. Essa é uma questão, né, só para complementar também, depois você pode também, inclusive, falar. E, Folena, você viu que o Dias Toffoli, falando nele, ele criticou numa entrevista no jornal O Estado de São Paulo, ele criticou a Lava Jato, disse que o combate à corrupção pode, enfim, ocorrer, mas que a Operação Lava Jato fechou empresas, né, em função do que chama de falta de clareza da legislação sobre acordos de colaboração premiada para pessoas jurídicas. Bom, teve uma grita geral, aí, no caso, o Deltan Dallagnol, o procurador Deltan Dallagnol, disse que a Lava Jato quebrou empresas, é uma irresponsabilidade. Primeiro, é fechar os olhos para a crise econômica relacionada a fatores que incluem competência, má gestão e corrupção. Segundo, é culpar pelo homicídio policial porque ele descobriu o corpo da vítima, negligenciando o criminoso. Os responsáveis são criminosos, a Lava Jato aplicou a lei, um outro procurador, que eu achei aqui, de Minas Gerais, Wesley Miranda Alves, ele disse o seguinte, que o atual e crescente combate à corrupção não se deve ao STF, ocorre apesar do STF. Então, está aí a repercussão em relação à fala do Toffoli. E você, como é que você viu essa polêmica toda, hein, Folena? São muitas coisas, Marilu, mas eu gostaria de retomar de onde você terminou a questão passada com relação à fala do ministro Toffoli, com relação ao voto dele, foi o voto final, foi o voto de Minerva, estava 5 a 5, ele fez o desempate. E me parece que o ministro Toffoli é vacilante muitas vezes. Quer dizer, num momento em que ele teria que colocar com clareza o que estava se julgando ali era um princípio constitucional, puramente, ele, para justificar o voto dele, tentar ficar bem com todo mundo, inclusive com os adeptos da Lava Jato, manifestou de forma infeliz que isso poderia ser revisto pelo Congresso Nacional. Mas esse posicionamento dele me parece que não é o posicionamento de todo o tribunal, porque no que está se discutindo é se a presunção de inocência, que é um princípio fundamental previsto no artigo 5º, pode ou não ser modificado por emenda constitucional. Aí, os outros ministros não se manifestaram. Eles simplesmente estavam analisando, ali naquele momento, a questão da presunção de inocência. Já que o Supremo decidiu que a presunção de inocência é um direito fundamental e tem que ser preservado, a fala do ministro Toffoli foi completamente infeliz, porque ele quer estar sempre contemporanezando com as pessoas que o atacam, inclusive com relação a essa questão, que ontem ele falou muito bem, Marilu. Me parece que o ministro Toffoli, quando fez referência à questão da Lava Jato, inclusive, semana passada também falei sobre isso, que a Lava Jato teria quebrado empresas brasileiras, ele não estava se referindo, ele não estava fazendo uma crítica ao combate à corrupção. A corrupção é praticada por agentes privados que tentam corromper, tentam obter vantagens de agentes públicos. Ou seja, é o capital, é o setor privado, tentando interferir para tirar vantagens junto ao governo, junto às instâncias públicas. Isso todos nós somos contra. Ninguém é a favor disso. E, nesse ponto, o ministro Toffoli falou, porque isso, inclusive, é crime. Agora, quando ele se refere que a Lava Jato foi prejudicial às empresas brasileiras e, principalmente, às empresas de engenharia, porque as empresas de engenharia são empresas brasileiras com muita tecnologia e que exportam serviços do Brasil para o exterior e serviços de tecnologia, serviços avançados, ele falou com razão, meu modo de ver, e me parece que os procuradores da Lava Jato, ao tomarem uma posição contra o que ele falou, agiram por profundo desconhecimento do direito. Porque, na verdade, o que o Toffoli quis dizer é que o princípio fundamental do direito empresarial, do direito comercial, é a preservação da empresa. Nós, inclusive, no Brasil, nos anos de 2000 até 2006, se eu não me engano, travamos uma grande discussão aqui da revisão da lei de falências no Brasil e da de concordata. Porque uma das preocupações que nós tínhamos, naquele momento, os advogados que atuam na área empresarial era que a lei de falência e concordata da década de 40, ela não possibilitava que as empresas pudessem continuar. Porque hoje o que prevalece no direito empresarial e no mundo empresarial não são empresas pessoais, pessoas, mas sim empresas de caráter despersonalizado. São empresas que são maiores do que seus sócios. Os sócios são investidores, meros investidores. Então, tem gestores para essas empresas. Então, o que tem que se preservar é a vida da empresa, porque as empresas têm relação com os trabalhadores, têm relação com seus fornecedores, com os consumidores. Tudo passa em torno das empresas no mundo em que nós vivemos. Então, quando o ministro Tópolis fala da preservação da empresa, era que a Lava Jato deveria ter tido o cuidado, e principalmente o juiz que conduziu a Lava Jato, de não sufocar as empresas. E sim, o que tinha que ter sido feito era afastar do comando das empresas quem estava sendo investigado e permitir que as empresas continuassem funcionando. Poderia até mesmo ser contratado, colocado à frente das empresas, um gestor, ter uma intervenção sobre as empresas e não destruir as empresas. Na maneira com que foi conduzida a Lava Jato, simplesmente as empresas de engenharia faliram. O Marcelo Odebrecht manifestou a semana passada e me parece que ontem, de novo, veio manifestar isso, esclarecer isso à opinião pública. Por quê? Ao não permitir que essas empresas pudessem continuar funcionando, seus empregados perderam os empregos, os seus fornecedores ficaram prejudicados porque não receberam, os seus consumidores, os tomadores dos serviços dessas empresas, também ficaram prejudicados. E os promotores da Lava Jato, porque só pensam de forma política e de forma para criminalizar, para reprimir, não têm essa visão do todo, não têm a visão do mundo empresarial, não têm a visão da sociedade, não têm a visão do mundo do trabalho. Então, a fala do ministro Toffoli, a meu modo de ver, foi nesse ponto, foi corretíssima. Errado está a posição dos procuradores da Lava Jato. Por quê? Eles, como servidores públicos, no exercício da função, não poderiam fazer esse tipo de manifestação. Nós não estamos diante de uma livre manifestação da liberdade de expressão. Eles estão no exercício do cargo. O ministro Toffoli, quando falou, não se referiu no sentido da operação em si, mas sim com relação à questão dos empregos, com relação à questão das empresas. Quando o procurador da Lava Jato disfere um golpe contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele não está atuando como cidadão, ele está atuando como servidor público, e nesse momento ele cometeu uma grave violação administrativa, sujeito a ser responsabilizado. Eu entendo, Mário, e senhores ouvintes, que esses procuradores da Lava Jato já passaram dos limites, já passaram dos limites, porque essa Lava Jato é uma instituição política e não é uma instituição jurídica. Eles se colocam como donos paladinos e únicos no Brasil de combate à corrupção, como se só eles fossem os defensores da corrupção. E os outros promotores? E os outros juízes espalhados por esse país? E os membros da sociedade civil, as entidades da sociedade civil que trabalham efetivamente na fiscalização, contas abertas, fiscalizando o orçamento público, participativo, essas pessoas também não combatem a corrupção? Só a Lava Jato, que é a dona da corrupção? Ou seja, eles pegaram isso como uma plataforma política que, de fato, numa perseguição a partir dos trabalhadores e, em particular, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para fazer disso uma plataforma. Temos senadora que se diz juíza de saia, temos defensores do Senado da Lava Jato, conseguiram eleger uma bancada, inclusive, que era informar o partido político. Ou seja, que era informar o partido político que eu não vejo problema nenhum. Eu acho que política é o direito de todos e todos têm que estar participando, mas não no exercício do cargo. Que saiam da função de procuradores, peçam demissão dos seus cargos, venham para o lado de cada sociedade civil, se filiam um partido ou fundem um partido e vamos atuar, mas não se valendo de um cargo de procurador ou de um cargo de juiz para perseguir pessoas e fazendo política. Isso não é compatível com a democracia. Isso, mais uma vez, eu volto a frisar, isso está em desacordo com a Constituição. O que aconteceu no Brasil a partir de 2013 é um verdadeiro estado de balbúrdia, é um estado descontrolado, é um estado que abriu caminho para o fascismo. Fascismo esse em que índios são mortos, negros são perseguidos, homossexuais são assassinados, ou seja, é um estado em que não há mais respeito. Crianças são violentadas. É muito triste, Marilu, eu observar nas ruas hoje, eu vejo constantemente meninas voltando à prostituição, crianças espalhadas pelo Brasil afora pedindo dinheiro nas ruas. Isso tudo depois de 2013, principalmente depois de 2000 e 2016 depois do impeachment da presidenta Dilma. Nós temos que colocar a cabeça no lugar. Eu volto a insistir nisso. O país não aguenta mais isso. Enquanto tiver o ódio, um presidente que não governa para os brasileiros, mas governa para o ódio, para a repressão, um governo que é fraco, um governo que não tem força no parlamento. Nada que o governo propõe no parlamento é aprovado. Tudo o parlamento rejeita. O parlamento só aprova o que o governo apresenta naquilo que interessa ao mercado e aos interesses dos parlamentares. Ou seja, é um governo muito fraco. Governo muito fraco. E só para concluir, Marilu, estou me estendendo, mas ele dizia o seguinte com relação a esse tema da Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, é o maior responsável por tudo isso. Por quê? Em 2013, ele permitiu que o Ministério Público pudesse fazer investigações. Dali foi o prosseguimento do Mensalão que veio gerar em 2014 a Lava Jato. A partir do momento que você dá liberdade para instituições como o Ministério Público, a Receita Federal e outra polícia atuarem livremente, sem fiscalização, vai dar nisso que nós estamos vendo. Como o próprio Supremo, há duas semanas, decidiu que o Ministério Público poderia ter acesso, livre acesso às informações do antigo COAF, que hoje é uma outra instituição. Isso é um equívoco. O Ministério Público tem que ser supervisionado por um juiz. Por quê? Para evitar que abuso sejam cometidos contra a sociedade, contra os cidadãos, que a intimidade seja violada. Então, dar poder exagerado à promotoria, à fiscalização da Receita Federal e à polícia gera grupos separados, cria instituições no Estado brasileiro acima da lei. Isso faz com que o Estado brasileiro perca o controle efetivo dessas instituições que atuam livremente. E não é isso que objetiva a Constituição do Brasil. O poder judiciário é o poder que tem que assegurar e fiscalizar todas essas ações, porque elas podem, as ações da polícia, do Ministério Público e da fiscalização, podem atentar diretamente contra direitos individuais. Isso é muito claro. Então, não podemos abrir mão disso. E o Supremo Tribunal Federal, de uma forma equivocada, continua insistindo nesse ponto, Marilu. Perfeito. Falena, Naama, bom dia. Boa, Ana. Bom dia. Falena, vamos aproveitar aqui o espaço para a gente falar sobre o depoimento ontem da Aniele Franco, a irmã da vereadora assassinada, Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Ela foi ouvida ontem no TRF2 em ação contra a juíza Marília Castro de Alves. Na rede social, a juíza tinha postado dizendo que as informações sobre Marielle eram falsas, questionando o assassinato dela, dizendo que ela era, na verdade, engajada com bandidos e era um cadáver tão comum como qualquer outro. E ontem, logo após o depoimento, a Aniele Franco, a irmã da Marielle Franco, lembrou da postagem e disse que a família sequer foi procurada pela juíza para um pedido de desculpa depois dessa postagem nas redes sociais. A juíza chegou até a se desculpar dizendo que deveria ter aguardado o fim das investigações para se manifestar sobre o caso. Mas, na verdade, é uma propagação de fake news. Isso tem se estendido no Brasil, isso tem se avançado. E a pergunta que eu te faço é essa. Que tempos são esses onde uma juíza usa a rede social para propagar a sua opinião, a sua opinião, podemos até dizer, venenosa, questionando a índole de uma vereadora que foi assassinada de uma forma tão cruel no Rio de Janeiro e é esse ódio que você acabou mesmo de mencionar que tem se avançado no país, que tem assolado todas as instituições brasileiras. Eu gostaria de ouvir o seu comentário sobre isso, Fulena. Olha, a sua pergunta é muito oportuna e ela é o prosseguimento de tudo que nós estamos falando. Porque, quando você vê uma autoridade judicial, uma desembargadora, manifestar, fazer essa manifestação que ela fez à época, em março de 2018, na época do assassinato da vereadora Marielle Franco, é uma coisa inconcebível. Não dá para imaginar, aí nós estamos falando mais de liberdade de expressão. Eu sou um garantidor das liberdades individuais. Sou mesmo. E como advogado, como cientista político, entendo o período histórico que nós estamos vivendo. mas o que está acontecendo é um verdadeiro fracasso desse período. Porque eu sou da época que juiz, juiz falava nos autos do processo. Juiz não tinha exposição. Promotor, quando se manifestava, se manifestava na sua cota nos autos do processo. Hoje, o que nós estamos verificando é uma politização cada vez mais acentuada da política. Isso começa, basicamente, a partir agora do 2000, final de 2008, 2010, aqui no Brasil, mais intensamente. Nós verificamos isso no julgamento do Mensalão, em que juízes do Supremo Tribunal Federal a todo momento davam manifestações em rádios, televisões. Estamos vendo isso hoje. Ao ponto, isso tudo possibilita que uma desembargadora vá na sua rede social e faça uma manifestação completamente absurda. Uma manifestação que leva ao ponto de ela ter que responder a um processo criminal. isso é muito grave porque é o ódio instalado dentro do Estado brasileiro e dentro das instituições brasileiras. E, quando vejo uma desembargadora, como vimos nesse caso, mas não foi só ela, já vimos diversas vezes nesses últimos anos, juízes se posicionarem de forma raivosa, seja no Facebook, seja até mesmo em mídias públicas, em rádios, televisões, de uma forma irresponsável. Muitas vezes, juízes que vão julgar casos relacionados à vida das pessoas, questões específicas na qual eles já estariam impedidos. Impedidos. Imagina, uma desembargadora que me parece que atua na área criminal fazer uma manifestação dessa, leviana, sem qualquer prova, sem qualquer fundamento. quer dizer, é uma coisa muito grave, muito grave como ela fez, no caso, dizer que a Marielle teria sido eleita por milícias, quer dizer, é uma coisa absurda o que nós estamos vendo, como essa que vimos, assistimos ontem também do procurador da Lava Jato desferir golpes contra o presidente do Supremo Tribunal Federal e o desafiando, o desafiando. Então, daí, a necessidade efetiva de nós, como sociedade, fazermos as leis terem eficácia, porque as instituições públicas, principalmente o Poder Judiciário, o Ministério Público, eles não têm feito, nem têm dado exequibilidade às leis. É questão da eficácia da lei, da norma. Isso é um ponto fundamental para que os ouvintes possam compreender. Por quê? Não adianta, nós podemos ter a Lei Maria da Penha, que é uma lei avançatíssima e necessária para a proteção das mulheres se o delegado de polícia não cumpre aquela lei. Se o juiz ou o promotor não querem propor ação penal nem querem julgar. ou então dão sentenças, como vimos recentemente, uma sentença agora de um caso gravíssimo, o juiz simplesmente alixou as pessoas que praticaram maus tratos, violências graves. Então, o que nós temos que ter como sociedade é exigir desses órgãos ter na cabeça nós, que eles não estão, eles não são o Estado, eles fazem parte do Estado, são servidores do Estado. Nós, como sociedade, é que temos que exigir que eles façam o papel deles, mas não o papel deles como eles pensam como devem ser, eles não são donos do Estado brasileiro. Só para ilustrar, passar um pouco dessa questão do ódio, e esse tema é um tema muito importante para ser debatido, só para ilustrar os ouvintes, é inacreditável falar que vivemos numa república em que você chega numa repartição como um tribunal e um juiz, várias pessoas estão na fila de um elevador e um elevador exclusivo para o juiz. Ele entra sozinho e as outras pessoas ficam olhando. Quer dizer, isso é um desrespeito, é um desrespeito e mais que desrespeito, né? É uma falta, assim, de atenção com a sociedade. Quer dizer, é uma pessoa que estuda, que passa numa prova, e eu reconheço que é uma prova difícil, mas ao chegar ao poder se revela uma pessoa extremamente mal educada, uma pessoa mal educada, porque uma pessoa que tem educação não tem esse tipo de comportamento. Então, nós temos que revisar toda essa forma de recrutamento, recrutamento para cargos de juízes, para cargos de promotores, para cargos de procuradores, de policiais e por aí afora. Quer dizer, não é acabar com o serviço público. O serviço público tem que ser mantido, ao contrário do que defende Bolsonaro e muitos deputados. O serviço público é fundamental. É ele que vai nos garantir a proteção contra os abusos, seja da sociedade entre si ou até mesmo do Estado. Mas esse poder público tem que ser revisto. Esse foi um equívoco que nós cometemos, achar que a Constituição de 88 poderia nos garantir um Estado democrático e republicano e verificamos ao longo do tempo que nós não avançamos. Porque, Ana, é como você colocou, esse caso de Marielle Franco expressa a realidade nua e crua do Brasil. O Brasil do mandonismo, o Brasil do arbítrio, o Brasil da escravidão. A lei de abuso de autoridade, que vai entrar em vigor agora em janeiro, ela está sob ameaça de promotores e juízes. Eles já estão, inclusive, fazendo movimentos para não aplicar a lei. Ou seja, quando eles dão uma decisão dizendo, ah, eu vou soltar todo mundo porque eu estou com medo de ser enquadrado na lei de abuso de autoridade, na verdade, esse comportamento do juiz é um comportamento covarde. covarde em que sentido? Porque ele está trabalhando contra a sociedade, ele quer esvaziar a lei de abuso de autoridade, ele quer tirar da sociedade o poder de exigir dele que faça o trabalho dele corretamente. Então, o que se passa no Brasil, nesse momento, é uma situação muito difícil, mas é uma situação que eu acredito que é possível ser revertida. Não é toda a sociedade brasileira que pensa assim, nós vimos isso no processo eleitoral de 2018, ao contrário do que foi anunciado por muitos. Eu, em entrevista ao jornal Amarilu, logo após o resultado das eleições, manifestei o Partido dos Trabalhadores não perdeu a eleição. Eu entendi que o Partido dos Trabalhadores, nas minhas análises, ganhou a eleição, porque sequer o Partido dos Trabalhadores era para estar no segundo turno das eleições. Era para sequer o Partido dos Trabalhadores ter feito a maior bancada de deputados federais. Lógico que a bancada foi muito reduzida em relação às outras eleições, mas foi o partido que fez a maior bancada. Mas o que nós vimos que aconteceu no Brasil de 2013 até 2018 e viemos até agora, o Partido dos Trabalhadores não era para estar existindo. O PSOL não era para existir. Nenhum movimento de esquerda era para estar existindo. Todos nós que defendemos os garantias individuais, garantimos a pluralidade, garantimos e lutamos pelos direitos sociais, não deveríamos mais estar falando. Então, isso mostra que a resistência é efetiva na sociedade. e a Rádio Brasil atual é uma prova dessa resistência. É uma prova dessa resistência. Então, temos que continuar esclarecendo a opinião pública, esclarecendo as pessoas que estão conosco. Muitas pessoas ficaram com medo. O medo não é a nossa defesa. Ao contrário, o medo é a arma do terror. Já dizia isso Montesquieu. Quem vale do abuso, da vitalidade, se vale do medo. Por isso que o governo estabelece o medo o tempo inteiro. nós não. Nós temos que trabalhar com a liberdade, com coragem. É assim que nós fizemos. É assim que nós temos construído a nossa vida ao longo de décadas e de gerações. O Brasil avançou. Temos problemas? Temos problemas que não foram resolvidos. É o nosso passado não resolvido. É assim que eu costumo manifestar. Esse passado não resolvido, nós vamos ter que resolver. Vai chegar uma hora em que isso vai ser tudo resolvido. dessas ações abusivas do judiciário, do Ministério Público, a falta de coragem dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a falta de representatividade dos parlamentares, governos que trabalham contra o povo. Esse é o nosso passado não resolvido. Vai chegar um momento que eu tenho certeza que nós vamos resolver. Mas para isso nós temos que continuar a nossa luta. Uma luta efetiva, sempre caminhando para a frente e a esperança se anda. E nós vamos vencer essa parada, tenho certeza. Muito bem. Bom, a gente aqui agradece a Ana Ama Nunes e eu por essa entrevista, viu, Folena, que foi muito além. Você deu aí uma força, uma mensagem de força, uma mensagem de esperança a todos os internautas, ouvintes, telespectadores. A gente agradece muito aqui as suas palavras, viu, Folena? Um grande abraço para você e você sabe que até a próxima vai acontecer, né? Até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Obrigado, Marilu. Obrigado, Ana, para todos. Um bom dia e para todos os ouvintes também. Vamos em frente. Vamos em frente. Falamos aqui com Jorge Rubem Folena de Oliveira, ele que é advogado, cientista político, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros.